Pessoal, eu queria tirar uma dúvida que eu tô vendo que tá gerando algumas dúvidas aí. Deixar claro que os vídeos que eu posto, que é tocado, eu faço com a linguagem rítmica do soprano, do tenor e do baixo. Eu procuro fazer a linguagem rítmica das três partes, que são as três partes que eu toco, certo? Aí, a partir do momento que se fala solfejo, que é só o solfejo, o que que acontece? O solfejo, quando você vai fazer, é só no soprano, certo? Aí entra a questão de cada pessoa ensina, cada comum ensina da sua maneira. Ou seja, eu, particularmente, aos meus alunos, eu procuro ensinar a parte do soprano, que é a principal. E se o meu aluno vai estudar o contralto, ele tem que fazer a linguagem rítmica do contralto. E se ele vai estudar o tenor ou o instrumento que toca no baixo, ele tem que aprender a linguagem rítmica do soprano e do tenor ou do baixo. Por quê? Pra ele aprender os valores e como dar o ritmo, a contagem ali que a gente fala, no caso, pra ficar certinho. Porque não adianta, você vai aprender um instrumento no tenor e você faz o solfejo do soprano, apenas. O que que vai acontecer? Ele não vai aprender o solfejo do tenor, ele não vai aprender como tem que ser tocado, como tem que dar as pontuadas. Porque a linguagem rítmica já foi colocada pra gente poder aprender a dar algumas ênfases e algumas pontuadas, que às vezes parece colcheia, certo? Então, a linguagem rítmica, a meu ver, foi colocada pra isso. Pra gente conseguir separar cada valor de notas, certo? Então, o que que acontece? Se eu pego, eu toco o órgão, eu vou ter que fazer, no mínimo, essas três partes. Então, a partir do momento que eu vou tocar ele, eu não vou tocar só o soprano. Poxa, tem a parte que vai fazer a passagem do tenor, tem a parte que vai fazer a passagem do baixo. Então, eu tenho que saber colocar aquilo na linguagem rítmica para que fique uma pontuada bonita, que fique uma passagem com os tempos preenchidos, certo? Então, eu quero explicar a todos isso, que a parte que eu faço, eu não tenho nenhum vídeo solfejando, porque eu procuro aprender a tocar ele com a linguagem rítmica das três partes que eu uso, certo? Então, eu deixo explicado isso. Se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa, deixa aí escrito, faz o seu comentário. Se alguém gostar, escreva. E é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido um pouco de como eu faço os meus vídeos.